Música Música Pessoal, o negócio é o seguinte Voltou a chover muito aqui na Bahia Nesses últimos dias tem chovido bastante Esses dias deu uma chuva intensa Depois veio um sol E agora veio uma chuva de novo Está chovendo aqui, já tem uns dois dias que está chovendo Mas graças a Deus até agora não estou vendo Falar que aconteceu alguma coisa mais grave não Isso é muito bom Mas a chuva não é uma chuva muito pesada É uma chuva leve, mas constante Está sempre chovendo Eu vou mostrar para vocês hoje aqui Eu tenho já uns dois dias que eu não entro aqui na horta Até porque estava chovendo muito E também porque eu tive que fazer algumas viagens E eu acabei não vindo aqui Estou dando uma analisada aqui Que as lagartas tomaram conta mesmo aqui Tem muita lagarta aqui A gente não pode dar as costas Deu as costas, as lagartas começam a devorar as suas plantas Principalmente as couve Eu nunca vi uma planta tão perseguida por lagartas Como couve A couve é muito perseguida Aí o que eu faço? Normalmente eu vou dar uma olhada Vendo o local onde tem elas As lagartas E vou tirando Vou tirando Porque aqui eu não quero usar Inseticida Então eu vou ter que tirar Outra coisa meus amigos Muito importante Que eu digo para vocês O seguinte Não deixar Locais assim Para imposta a água Nós sabemos que os mosquitos da dengue Gostam muito assim de água Assim parada Então as vezes para evitar problema É melhor vocês não deixar acumular água Aqui eu Como eu não estava aqui Cheguei agora Está vendo como fica a poça de água As vasilhas ficam tudo cheias de água Eu tenho A maioria das vasilhas que eu tenho aqui São furadas no fundo Mas infelizmente as vezes Você tem e passa algumas Que não consegue furar E aí vem esse tipo de problema Mas vocês tem que ter muito cuidado com isso Pronto Tirei aqui a água Outra coisa muito importante Depois da chuva Você sabe As graminhas começam a crescer E elas vezes Começa A causar problema Ali naquele lado ali mesmo Vocês estão vendo Está um pouco meio sujo Então o que eu vou fazer Eu vou acabar tirando a graminha Espera um pouco O sol sair E vou tirar a graminha Porque senão Acaba atrapalhando o crescimento De outras plantas Que eu tenho aí Para Se inscreva no canal Olha só os quiabos Estou colhendo muito quiabo Nesses últimos dias Que flor linda Olha o tanto de flor que está nascendo Ali também tem mais Tem bastante Pensa num trem que rende É o tal do quiabo Tirar mais um aqui Olha só o tamanho desse quiabo Bem grande Bem sadio mesmo Tem mais aqui Eu vou tirar E vou mostrar para vocês Olha só Mais aqui Mais um aqui Já tem outros pequenininhos Já nascendo aí Meus amigos olhando aqui desse ângulo Estou mostrando para vocês os meus pés de quiabo Aqueles pés de quiabo lá Que eu acabei de colher agora Eu tenho bastante lá Eu tenho bastante lá Daquele lado de lá Aqui também eu tenho uns aqui Desse lado de cá também Eu tenho uns pés já Que eu estou colhendo já tem bastante tempo E esses aqui eu plantei recente Está vendo? Olha só Plantei agora esses dias Esse aqui já está começando a produzir quiabo Está vendo aqui? Eu tenho também esse daqui Que está pequeno ainda Mas já está bem grande Assim Pequeno no tamanho Mas já está produzindo quiabo Já E tem esses aqui Que já está grande E os quiabinhos já estão nascendo aí Olha só o tanto de quiabinho Que está vindo aí Tem outros mais pequenos Que eu plantei ali Inclusive tem vídeos pessoal Que eu ensino para vocês Como plantar É bem simples e fácil De vocês plantarem o quiabo Tá? Meus amigos Agora nós vamos colher o coentro O coentro é um dos temperos Que eu mais gosto Eu já falei para vocês Coentro, salsinha, cebolinha E aqui eu estou colhendo coentro Meu coentro nesse ano Eu plantei muito coentro aqui E é uma planta, uma hortaliça É um tempero que cresce Que cresce muito rápido Tá? E não tem dificuldade Não tem dificuldade Não tem dificuldade É muito simples e fácil Se você quiser aprender a plantar Coentro, salsinha, cebolinha Tem vídeos no canal Que eu ensino para vocês Que faça uma pasta bem simples E bem fácil Tá? Pessoal É o seguinte A chuva já está começando A cair Já está caindo as gotas aqui Olha só como está o tempo Tá vendo? Vai chover E não vai demorar Mas deixa eu mostrar para vocês Pessoal Esse pé de quiabo Que eu plantei aqui Dentro de um vaso Tá vendo? Olha o tamanho desse vaso Esse é um vaso de Esse vaso Eu acho que ele deve ter Uns 6 a 7 litros Mais ou menos De tamanho Que ele cabe, né? De terra Olha só Eu plantei um pé de quiabo Aqui Ele está bem lindo Tá vendo? Olha só como ele está Já está nascendo flores aí A tendência é que vai Nascer quiabos aí Não vai demorar Tá? Deixa eu mostrar para vocês Meu pezinho de ló Está crescendo aqui E também o meu pé de perigela As pimentinhas ornamentais Também está crescendo Olha só como ela está cheia de flores aí O interessante é que ela não vai crescer muito Eu acho que ela fica pequena assim mesmo Eu acredito que ela não vai crescer muita coisa não Mas eu acredito que ela vai carregar bastante Vou ficar de olho nela aqui Para ver qual o tamanho que ela vai ficar Eu nunca tinha plantado ela Essa aqui pessoal Esse aqui é um pé de pimentão Esse pimentão já está crescendo Está se desenvolvendo aí Essa semana eu vou adubar ele Vou mostrar para vocês Como é que faz uma adubação legal De pimentão Aqui os manjericão Está um pouco meio feio Mas eu tenho bastante plantado ali Olha só E a chuva está vindo aí Quero agradecer pessoal Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau Tchau